Venha para Pentecoste 2015 você também 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 Do dia 17 a 24 de maio Venha para Pentecoste 2015 você também 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 Venha para Pentecostes 2015 você também. Venha para Pentecostes 2015 você também. Vem. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, é o convite do Senhor para mim e para vocês, que quer viver a semana de Pentecostes, essa experiência na infusão do Espírito de Deus. Nesse ano o nosso tema é esse, os meus ouvidos já ouviram falar de ti, e agora os meus próprios olhos te viram em Pentecostes. Glória a Deus por essa palavra, e a você que nos acompanha pela rádio, pela TV, venha participar conosco, faça a sua caravana, e faça parte dessa Semana de Graças, que nós vamos começar do dia 17 de maio até o dia 24. Contamos com a sua oração, com a sua dedicação, com a sua oferta, com a sua contribuição, nos ajude a realizar essa graça de Deus, que é a Semana de Pentecostes. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.